Oi, Dilson, esse aqui ficou então o circuito final da nossa eletroerosão. Eu dividi aqui em várias partes, eu vou explicar parte por parte. A primeira parte é que o fornecimento de corrente elétrica, então é um fornecimento de corrente alternada, ou seja, a tomada residencial fornecendo 127 volts. Aí a parte 2 é a parte que vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Então vou ter aqui uma ponte retificadora, aqui eu tenho 4 diodos, vou transformar aqui de corrente alternada para corrente contínua. Depois, a parte 3, que é a parte mais importante de todas, é o solenóide. O solenóide nada mais é do que uma bobina de fio de cobre bem fininho. Quando eu passo a corrente elétrica, essa bobina, crio um campo magnético aqui interno, e esse campo magnético levanta o suporte que carrega o eletrodo. Ou seja, quando eu energizar aqui, o eletrodo vai subir. Quando eu cortar a corrente, o eletrodo vai cair sobre a peça. Aqui está a peça sendo erodida. Então essa seria a parte 3. E a parte 4 é a parte dos capacitores que armazena energia para quando o eletrodo se aproxima da peça, abriu um arco devido a alta corrente provida pelos capacitores. Eu vou explicar parte por parte agora. Essa foi uma explicação geral. Então eu tenho aqui uma fonte de corrente alternada. Que é a nossa tomada, né? Tem os dois fios. 127 volts. Aqui pode ser a fase e o neutro. Ou pode ser o neutro aqui e a fase aqui. Isso é independente. Não tem problema nenhum. E na corrente alternada, a corrente vai metade do tempo em um sentido. Eu coloquei aqui com a setinha preta. Esse aqui seria meu sentido positivo. E na outra metade do ciclo, ele vai com a corrente verde. Ou seja, uma tensão negativa. Então, metade do ciclo fica positivo e a outra metade negativa. E a corrente fica indo e voltando 60 vezes por segundo. Isso a gente vai aprender em corrente alternada. A gente ainda não estudou essa parte. Fica assim o tempo inteiro. Se você fizer o gráfico da tensão em função do tempo, ou da corrente em função do tempo, você vai ver. Aqui eu tenho metade do ciclo positivo, metade negativo, metade positivo e assim por diante. Tá? Então, quando eu conectei, a tensão está assumindo valores positivos. Ou seja, ela está indo nesse sentido aqui. Aí, depois de um certo intervalo de tempo, a corrente muda de sentido e fica o negativo. Tá? Essa questão de positivo e negativo é somente uma convenção da indicação do sentido da corrente. Se ela está indo, estou chamando de positivo e se ela está voltando, estou chamando de negativo. Isso fui eu que adotei. Então, o fornecimento é na corrente alternada. Como é que eu transformo essa corrente alternada em corrente contínua? Eu vou usar aqui um componente chamado ponte retificadora. Essa ponte é formada por quatro diodos. Tá? Então, aqui eu forneço a corrente alternada. A mesma fonte que está aqui, né? Está aqui em cima. Só que ela entra aqui por esses diodos e transforma nesse terminal sempre positivo e nesse terminal sempre negativo. Ou seja, aqui ela está indo aqui da esquerda para a direita e aqui está indo da direita para a esquerda. Então, se eu tivesse uma lâmpada aqui, aqui seria o polo positivo da lâmpada e aqui seria o polo negativo. Só isso. Que é exatamente o mesmo fornecimento que acontece nas baterias. Eu tenho lá um polo positivo e um polo negativo. Na bateria, a corrente é contínua. Ela não muda de sentido. Fica sempre no mesmo sentido. Tá bom. Então, após essa ponte retificadora, como é que seria o gráfico da variação da minha tensão ou corrente ao longo do tempo? Seria somente ciclos positivos. Só que eu ainda tenho esses vales aqui, ó. Tenho o ponto mais baixo, onde a tensão é zero, e um ponto mais alto, onde a tensão é a tensão de pico. E ele fica alternando aqui. Para corrigir esse problema, para ficar uma coisa mais constante, eu coloco aqui em paralelo um capacitor. Então, o que vai acontecer com esse capacitor, que a pessoa chama de filtragem, né? No momento que eu conecto, esse capacitor se carrega. Se carrega de cargas positivas e aqui de cargas negativas. No momento que eu conecto, ele se carrega, fica nesse ponto. Quando começa a cair a tensão, o capacitor fornece esse excesso de cargas aqui, ó. Para tentar manter a mesma tensão de entrada. Aqui, uma tensão parecida com 179 volts. Tá? Quando chega aqui nessa parte, nesse pico, ele já vai estar novamente na parte da tensão mais alta, a tensão de pico. Então, eu não vou precisar da alimentação do capacitor. Mas, ela começa a cair aqui novamente, aí o capacitor fornece energia e ele tenta manter. Então, todas as fontes de transformação de corrente alternada para corrente contínua, tem sempre uma ponte retificadora e um diodo, desculpa, um capacitor que tenta manter essa oscilação a menor possível, tá? Então, essa aqui seria a primeira e a segunda parte do circuito. Bom, até agora a gente falou do fornecimento, da retificação e da filtragem. Então, esse aqui é o protógio do circuito físico, a última versão. Aqui, ó, são os dois fios que eu vou ligar na tomada, 127 volts. Esses dois fios vêm por aqui, ó, entram aqui. Essa aqui, ó, é a ponte retificadora. Os quatro diodos estão montados aqui dentro. Essa ponte é uma ponte grande porque ela é uma corrente muito alta. Depois, ó, sai da ponte retificadora, sai esse fio preto que é o negativo e esse amarelo que é o positivo. E essa série de capacitores, que são os capacitores de filtragem, eles ligam, eles estão ligados em paralelo com esses dois terminais para eu ter uma melhor filtragem na minha corrente, tá? Então, você pode reparar que depois que sai do capacitor, esse fio amarelo, ele entra aqui nessa série de resistores. dos resistores, eu sigo com esse fio vermelho que vai ser ligado na bobina e esse fio laranja que vai ser ligado na peça. O fio laranja está saindo aqui embaixo, tá? Vamos falar dessa parte aqui agora, então. E também do solenoide, que é muito importante. O solenoide que eu usei vai ser esse aqui, ó. É um solenoide de válvula, pneumática não, hidráulica. Aqui você liga a corrente. No momento que você energiza aqui, cria lá o campo magnético internamente, ele atrai esse núcleo metálico e levanta o eletrodo. O eletrodo está fixado aqui embaixo. Esse suporte eu fiz aqui em casa na minha impressora 3D. Bom, então vamos falar um pouquinho do solenoide. Solenoide é aquele famoso princípio do eletromagnetismo. Você passando a corrente aqui, né, ao redor de um condutor, você cria um campo magnético. Quando você enrola, você concentra esse campo magnético. Então, você energizando o solenoide, vai criar um campo magnético muito forte aqui internamente. Esse campo magnético vai atrair esse núcleo e aí ele vai criar essa ação de levantar, né, levantar essa parte metálica, essa parte que é de aço. Lembrando que isso aqui vai estar na vertical. Então, quando você cortar a corrente, ele automaticamente cai. Aqui eu estou vendo ele deitado. Ele tem uma mola também, mas somente pela gravidade ele já cairia. Beleza. Se eu ligasse esse solenoide diretamente aqui na corrente alternada, ele ia ficar oscilando, ia ficar fazendo assim, ó, na frequência da corrente alternada. Então, por isso que eu preciso retificar isso aqui. Por isso que eu preciso transformar ele alternado em contínuo. Bom, isso é uma coisa. Agora, a gente precisa entender como é que funciona o carregamento dos capacitores. Bom, esse aqui, então, seria a parte dos capacitores. A gente vai estudar aqui como é que ele funciona direitinho. Esse aqui, ó, é um capacitor, tá? Capacitor eletrolítico. Ele tem aqui um terminal negativo, que é justamente esse terminal, né? A setinha indica qual terminal que é e o outro é positivo. Então, é chamado polarizado. Eu tenho que ligar aqui, ó, no terminal positivo e aqui no terminal negativo. Tá? Esse aqui é um capacitor grande. O que que dá a capacidade dele? Esse valor aqui, ó. 4.700 microfarads, né? Microfarad é a unidade de capacitância. Certo? E aqui 25 volts é a tensão máxima que ele suporta. Então, se eu tentar usar esse capacitor de 25 volts no meu circuito da eletroelusão, ele vai queimar, tá? A tensão do circuito da eletroelusão é mais de 200 volts. Beleza. Só para mostrar fisicamente, né? Como é que funciona o capacitor? Imagina aqui, ó, um circuito bem simples. Vou ter uma bateria, vou ter uma chave, vou ter uma lâmpada e vou ter o capacitor. Isso aqui é o símbolo do capacitor. O capacitor nada mais é do que duas placas separadas por um dielétrico. O dielétrico é uma substância que não passa corrente elétrica. Então, pode ser óleo, pode ser poliéster, pode ser até ar, pode ser aqui. E aqui dentro, eu tenho essas duas placas? Tenho sim, só que elas estão enroladas no formato de fita, tá? Então, aqui eu tenho, entre as placas, eu tenho uma distância muito pequena, mas elas estão separadas. Então, o que acontece? Aqui é meu polo positivo e o polo negativo. Eu vou adotar o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo. Ou seja, é nesse sentido aqui, né? Aqui está o positivo e aqui está o negativo. Então, a corrente vai vir assim, ó. Como é que funciona? No momento que eu fechar essa chave, fecho aqui, ó. Os elétrons começam a sair do polo positivo, vão subindo aqui pelo fio, atravessam a lâmpada, atravessam o filamento da lâmpada e esse filamento vai acender imediatamente. Sai da lâmpada e começam a carregar essa placa aqui do meu capacitor. Vão enchendo essa placa superior aqui, ó. Aí, aqui é uma ampliação do capacitor, né? Então, no metal que forma a placa do capacitor, eu tenho os prótons, carga positiva e tenho os elétrons. Isso é o capacitor descarregado. Tanto na placa de cima, quanto na placa de baixo. No momento que os elétrons aqui da bateria vão chegando por aqui, ó. Chegando por aqui, eles começam a querer encher essa parte superior aqui, ó. Só que essa parte superior, ela não acomoda mais elétrons. Porque já está em equilíbrio, né? O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Mas, como ele está muito próximo da placa de baixo, ele começa a expulsar os elétrons daqui, ó. Então, começa a criar. Esse elétron vai repelir esses daqui e esses daqui vão querer sair pelo terminal inferior aqui, ó. E aí, vai ocorrer uma passagem de corrente elétrica aqui, ó. Então, no momento que eu ligar, vai acontecer esse desequilíbrio. Esses elétrons vão passar para cá e a lâmpada vai acender. Esse fenômeno que acontece aqui no carregamento das placas é que o capacitor está sendo carregado. Isso aqui acontece para sempre? Não, não é para sempre. Tem um limite. Esse limite é justamente dado por esse valor de capacitância aqui, ó. Nesse caso, é um capacitor grande, 4.700 microfarads. É muito grande esse capacitor. Ou seja, ele armazena muita carga. No momento que ele absorver toda a carga que ele puder, ele vai parar de conduzir. Porque o circuito está interrompido aqui, né? Essa movimentação das cargas elétricas só acontece devido ao desequilíbrio aqui. No momento que esse capacitor estiver totalmente carregado, ele vai parar de conduzir. E aí, a lâmpada vai apagar. Agora, se eu pegar esse capacitor carregado e ligar aqui, ó, em uma outra lâmpada, essa lâmpada vai acender instantaneamente até consumir essas cargas armazenadas. E aí, vai apagar. Então, ela funciona como se fosse uma bateria que se carrega e se descarrega muito rapidamente. O funcionamento é graças a essa questão do desequilíbrio de cargas aqui que existem entre as placas do capacitor. Tá? Então, para finalizar, o que vai acontecer? Vou conectar na minha fonte. Vai transformar em corrente contínua. A corrente vai passar por esses resistores. Esses resistores vão limitar a corrente para que não ocorra um aquecimento aqui da bobina. Vai passar a corrente e vai sair por esse terminal e vai começar a carregar esses capacitores. Percebe que o terminal inferior aqui do capacitor está ligado no negativo. Então, eu estou fechando o circuito. Ou seja, enquanto o capacitor estiver sendo carregado, essa bobina aqui, ó, vai estar criando esse campo magnético. E vai estar levantando o meu eletrodo aqui, ó. No momento que o capacitor estiver totalmente carregado, vai parar de conduzir corrente elétrica. E aí, vai soltar o eletrodo. Só que o eletrodo também está conectado nesse terminal que sai da bobina. Ou seja, quando a bobina soltar o eletrodo, o eletrodo vai bater na peça. No momento que ele bater na peça, toda a energia que está armazenada no capacitor, está vendo? Vai fechar esse circuito e toda essa energia que está armazenada aqui, ó, vai abrir um arco aqui. E vai ocorrer a remoção de material. Vai ocorrer aquela faísca muito forte e vai ocorrer a remoção do material. A eletrodozão, quando abre o arco, aquele arco é uma temperatura tão grande que ele vaporiza as partículas do material aqui, do metal. E aqui, lembrando, né, vai estar coberto pelo meu dielétrico. Esse dielétrico é aquele líquido que ele não deixa conduzir corrente elétrica. Para que serve isso aí? Para que ele possa estabelecer um arco mais controlado aqui, né? Se eu deixar ele sendo elétrico, ele pode até ocorrer a soldagem, por causa que o aquecimento é muito grande e aí pode ocorrer a soldagem do eletrodo na peça. Então, seria esse o funcionamento do nosso circuito. Por que eu coloquei essas chaves aqui, ó? Se eu fechar, por exemplo, essa chave aqui, a eletricidade não vai passar por esse capacitor. Vai passar por aqui e vai carregar esse aqui. Então, eu consigo controlar o quanto de carga eu consigo, eu preciso com o meu processo, tá? Esses valores aqui, ó, são mais ou menos experimentais, tá? Eu fui trocando até conseguir um valor que me foi conveniente. A mesma coisa nos resistores. Resistores aqui, eles controlam a corrente. Eles não deixam chegar uma corrente muito alta. O que a corrente muito alta poderia fazer? Poderia queimar a ponte retificadora. Então, isso aqui é uma maneira de controlar a corrente. Se eu fechar essa chave, aí a corrente passa diretamente por aqui e você elimina isso aqui. Então, eu vou tirar uma resistência do meu circuito. O solenoide já tem a resistência dele, mas é bom a gente sempre ter uma maneira de controlar. Até porque essa peça e essas peças aqui são caras, tá? Então, seria esse o funcionamento.